A Delegacia de Polícia Civil do município de Jaru é responsável por atender mais de 80 mil pessoas. Mas a estrutura física do prédio onde funciona a delegacia há mais de 25 anos não comporta essa demanda. É aqui que cidadãos jaruenses e dos municípios de Teobroma e Governador Jorge Teixeira, além dos seus distritos, recorrem em casos de crimes e para a confecção de carteira de identidade. O espaço não é o único problema. O prédio é insalubre. Basta uma chuva para que os servidores fiquem sem saber o que fazer. Tem goteira até na lâmpada. Para amenizar o problema, uma mini-reforma está sendo realizada em algumas salas. Todo o material usado na mini-reforma da delegacia foi arrecadado através de doações. Já a mão de obra é dos próprios servidores, que garantem que o objetivo da ação é, além de melhorar o ambiente de trabalho, oferecer atendimento digno a quem precisa da delegacia de polícia civil no município de Jaru. Os servidores preferiram não gravar entrevista, mas eles informaram ainda que pretendem abrir uma porta para permitir o acesso a uma sala que atualmente não é usada. O local deve funcionar como cartório. Enquanto o prédio atual é insalubre e com pouco espaço, a Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unisp, obra avaliada em mais de R$ 1,5 milhão, que iria abrigar a maioria dos departamentos da delegacia, está paralisada. A obra começou no segundo semestre de 2014 e deveria ser terminada em seis meses. Segundo a Secretaria Regional de Governo no município, a empresa TF Engenharia, responsável pela construção, alegou que não tem dinheiro para terminar o serviço e obra pública parada, já viu, né? As fossas do local estão abertas e acumulam água. Um potencial criador do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, chikungunya e zika vírus. Os restos de construção se tornaram amontoados de lixo. Os fios de energia estão expostos. E as salas abertas e com as chaves na porta se tornaram ponto para usuários de drogas e sexo. As evidências dos atos praticados no local são explícitas. A empresa TF Engenharia era responsável também pelas Unícipes de Ouro Preto do Oeste e Buritis. Os contratos devem ser rescindidos e a segunda colocada convocada para terminar a obra.